Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Cadê as doações todas da Maria? Olha lá, gente, a Maria Clara já separou uma sacola de brinquedos, que ali vai ficar, que ali tudo vai doar. E eu tô procurando aqui uma taça, que eu tenho aqui, aquela xícara da Nespresso, chiquérrima, que é transparente, que tinha um negócio. Eu lembro que eu tinha uma xícara aqui de doação, aqui, ó. Gente, a vida nossa aqui na América é doação, vocês já estão ligadas, né, no negócio. E eu vou ver se eu acho pra gente colocar o quê, irmã? Nosso café chique do TikTok, gente. Vocês não estão acreditando, não. Consegui fazer. Eu vi a receita no canal da Ana Landinha. Ana, um grande beijo. Ela mora aqui em Orlando, uma família linda, família Landinha, que eu sou fã das meninas todas. Me aprendi um monte de TikTok com a Fábio, que eu sigo a Fábio. Deixo meu coraçãozinho pra ela. E ela me ensinou a fazer um café, bem, café das celebridades. Sabe o que que vai, irmã? Três ingredientes que você tem dentro da casa. Vem comigo, que eu tô procurando a xícara. E eu tô procurando a xícara. Vem comigo, que eu tô procurando a xícara. Vem comigo, que eu estou procurando a xícara. Just wasting my night Without you behind And now it is better Like you used to say I've had these old letters With a heart wrong my name I see it so clearly That you won't believe I just wanna stay here With you my life Sometimes I feel tired E aí meninas, tá gostoso? Tá gostoso? Gente, a consistência que fica A ladudinha foi mexendo com leite Agressudinha também Só que eu tô fazendo mais receita Porque só com quatro colheres Só dá pra duas pessoas tomar Aqui, ó Meu leite tá no aguardo Aí gente, fazendo com oito colheres Mende bem mais O negócio cresce Rapidinho vai ter que ver, ó Já tá pronto Ó a consistência Olha isso, irmã Ó, quando a comadre foi isso Ela serviu um café chique agora, hein? Fala a verdade Agora o meu vai poder fazer na bença Porque primeiro, né, Ben? A gente serve de criança A mãe sempre faz isso Olha a consistência Olha isso, gente Só açúcar, água e Nescafé Tô apaixonada por isso aqui Tá gostoso, Andressa? Tá gostoso E Andressa nem gosta de café, né? Não E esse é gostoso, né? Não Olha aqui, gente A benção Sendo derramada Sobre a sua vida Todo café vai fazer assim, né, Andressa? Olha a benção, irmã Você põe um pouquinho mais Senão obrigada Tô põe no dedo Porque é pra mim, viu? Recebe a benção Aí você lambe o dedo Recebe Recebe a benção Ó Até exagerei no negócio Aqui, ó Fiz bastante, ó Inclusive vai sobrar Pode congelar Tô na geladeira, gente Olha aí essa textura Tá vendo? Que delícia, hein? Ó A nu tá bem grande Mas já pode fazer a fina Olha lá, ó Chama a comadre Chama a vizinha Fala, ó Vem tomar um leite comigo Da tarde Que eu tô chique Olha aqui Que delícia Nossa, olha aqui, gente Gostoso Puro açúcar, né? Aí como ele é bem docinho O que você faz? Você mexe Junto com o leite Você pode usar leite De vaca Leite de amêndoa Leite de coco Leite que você quiser Eu usei leite de amêndoa Porque eu prefiro Eu ando preferindo, gente Porque a gente vai ficar mais velho Mudando os gostos, né? Olha isso Vamos ver Hum Gente Olha aqui A textura Vem ver Olha isso Olha isso Que delícia Ó Vou falar então pra você fazer E se fizer essa receita deliciosa Posta no seu Instagram E me marca Arroba Tamaracultura Que eu vou repostar lá no meu Insta Tá bom? Espero que você tenha gostado Uma receita super fácil Prática Pra fazer na sua tarde de quarentena E chamar as amigas tudo Beijo Até a próxima Fui